O tempo vai O mundo dá o que o mundo tem A liberdade e o luar E um dia O céu não nasce azul Mãos de um pássaro que morre Deixem que esta mão se bata por mim Já não há razão para que nada seja assim Não é o dor que é cruel É o amor que rasga a pele Grita Sente o meu corpo junto ao teu até morrer Prende Quente O meu rosto De guerreira e de mulher Grita Junto ao teu até morrer O meu rosto O meu rosto De guerreira e de mulher Prende Prende Junto ao teu até morrer Grita Sente o meu rosto Prende 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 Prende